O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi ovacionado nesta quarta-feira pelos congressistas americanos. Falando em inglês ao Congresso americano por videoconferência, o líder fez um apelo ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Como líder de minha nação, estou me dirigindo ao presidente Joe Biden. Você é o líder da nação de uma grande nação. Desejo que você seja o líder do mundo. E ser o líder do mundo significa ser o líder da paz. Em um apelo por vezes apaixonado, o presidente ucraniano implorou aos Estados Unidos e a seus aliados ocidentais que façam mais para salvar seu país da invasão russa. É por isso que hoje o povo americano está ajudando não apenas a Ucrânia, mas a Europa e o mundo a manter o planeta vivo, a manter justiça na história. Tenho quase 45 anos. Hoje minha idade para quando os corações de mais de 100 crianças pararam de bater. Não vejo sentido na vida se ela não puder parar a morte. Não vejo sentido na vida se ela não puder parar a morte. Zelensky ainda lembrou episódios sombrios da história americana como Pearl Harbor e os ataques de 11 de setembro, e voltou a pedir a imposição de uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia. Citando o famoso discurso de Martin Luther King, Zelensky disse Eu tenho um sonho. Essas palavras são conhecidas por todos vocês. Hoje posso dizer, tenho uma necessidade, a necessidade de proteger nossos céus. Eu preciso da decisão de vocês, da ajuda de vocês. Zelensky falou pela primeira vez diante do Congresso americano, após uma iniciativa semelhante nos parlamentos britânico e canadense. Obrigado. 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 Obrigado.